Olha que tudo indica mais uma boss fight. Será que é a Freya? Não? É uma Centauro? Vamos lá. Já vou começar no despeito. Metendo muqueta já. Cara, a última vez que teve um Centauro, se eu me lembro bem, foi no Guardia Fire 3. Já estou com a Blade of... Eu acho que é a Blade of Chaos. Eu não lembro da nome do D3. Ou se é a Blade of Zion. Eu acho que é a Zion, né? Aparentemente está isso, hein? Dá uma rodada aqui. Vai lá, Trello. Ajuda eu também. Ajuda o pai, que o pai está doente. Olha, deu status de burn em mim. Ou não. É a minha lâmina. Não, eu que estava com status de burn em mim. Coitado. Poxa, mano. Achei que ia ser uma boss fight, mas é uma boss fightinha. Deixa eu até ver aqui, ó. A caçadora... A pesquidora que nos emboscou quebrou o meu escudo. Ela era uma caçadora formidável e lutou bem. Preciso modificar minha estratégia de defesa agora que não posso mais bloquear. É, ó. Tinha que descobrir no negócio, nem para descobrir e apertar no botão de bloquear. Pelo menos agora estaremos mentalmente preparados se nos depararmos com outra perseguidora. Ah, então é... É sub-boss. É bicho com mãozinho. arda-na-na-na-na.